Normalmente você não joga de Flash, tá, rapaziada? Você não joga de Flash com a Silvana. Você joga de... Você joga de... Vingança, cara. E vingança é bem melhor. Peguei uma guine contra. Fazer botas de defesa mágica. Tá, tá safe. Agora já tem o nível 2, né? O Lord of Life stands with us! Acho que eu vou dar de graça, assim, né? Acham que é o quê, guine? Beleza, dano eu causei nela, né? Vou tentar fazer aqui. Será que dá? Nossa, vacilei, vacilei. Boa, a Nana pegou uma kill. E eu... Preciso fazer livro. Bota, na verdade, de Mana. Ela tem regeneração, né? Então ela tá bem mais... Eita, moleque. Nossa, bem na hora que eu tava coçando o nariz. Bem na hora. Isso, o Cufrão já foi, já. Minha raiva, você pegou duas kills. Vai, Nana. Eu tô sem mana. Triste, triste. Ela vai morrer embaixo da torre. Que loucura, mano. Nossa, tomou o verdadeiro. Puta, Cufra. Boa, boa. Tá bom, retira. Fazer meu roubo de vida. E vamos ver se vai dar bom. A guine compensa se você souber jogar assim, Diego. Ela é boa, mas, tipo... Eu vou dar um exemplo. A minha guine não tem dano, entendeu? Não vou chegar assim pra você e falar assim, ó. Pô, a guine é top, você vai carregar. Não, mano. Tem que saber jogar com boneco. Tem que ver se você consegue fazer a play. Entendeu? Não é todo mundo que joga, não. Tem guine que joga muito agressiva, sabe? Que a dificuldade que a guine joga agressiva... Negócio é... É uma loucura, velho. Fazer roubo de vida e queimação. Ela vai iniciar o... Não tem como eu ir lá sozinho, não, infelizmente. E, infelizmente, não tem como eu ir lá. Eu posso jogar bem mais agressivo, tá, rapaziada? Vou jogar bem mais agressivo. Isso que é loucura, mano. Ela cancelou o combo. Tá vendo? Ela soltou o combo completo. Ela cancelou o combo também, né? E... Nossa, agora o meu combo não saiu. Saiclubs não tem dano, mano. Nossa, que mentira. Bora, eu vou brigar aqui, não. Você é doida? Nossa, Nana... Nossa. Essa fone eu não gostei da fone jogando, mano. Achei meio... Sei lá. Olha, olha. Quase morre, mano. Tipo, eu achei que a fone podia colocar mais pressão, cara. Podia colocar mais pressão lá. Mas tá bom, tá bom. O G-Hunt me sola, né? Acho que pra G-Hunt, mano. Tô com uma linha de chamar de G-Hunt. Dyroth. Na verdade, eu chamo ele de Dyroth. Mais gringo, mais Europa. Cara, o Saiclubs não tá fazendo nada na APT, mano. O Saiclubs não tá causando nada de dano. O Saiclubs não tá causando nada de dano. E aí, né, rapaz? Daí eu preciso de ajuda, mano. Eu joguei mal, mano. Porque a ult, ela deu dash e não pegou no que eu queria. Mas tá bom. O roubo de vida funciona. Aí eu vou fazer queimação. Aí eu quero ver o bicho pegar. Aí, aí. Aí eu quero ver, rapaziada. Eu vou pegar aquele Head lá. O Saiclubs nem tá usando. Os caras vão morrer, mano. O Terninho jogou bem lá. Matou os caras. Será que os caras tão na moita, tão... Um pouquinho pra brigar, hein? Ninguém aqui. Os caras foram lá na tarta. Não, não. Acho que os caras vão atacar o Lorde, né? Beleza. Deixa eu limpar aqui. E depois eu já vou lá pro Lorde. Pra ver se eu brigar a defender aqui, né? Principalmente a Gini. Ó, a Gini tá aqui, ó. É sério, mano? Você viu? Eu farmei o cara. Beleza. Nossa, de onde? Tô mal, hein? Ataca o Lorde. Não, ele não voltou. Ah, fui lento, mano. Tava no meio da minha habilidade. Victor Hugo, obrigado por virar sub, ô Victor. Muito obrigado. Virar membro, né? Na verdade. Eita. Eita. Eita, clã. Tomou. Mata, mata. Mata, mata. A Fulham foi puxar o bot. Vem, vem, time. Bora, bora, time. Os caras tá Lorde lá. Bom, a Fulham levou o bot. Isso é muito bom. Maravilhoso, na verdade. Vem, rapaziada. Bem-vindo, bem-vindo, Victor. Obrigado, mano. Famoso clã. Famoso oráculo. Ah, perdemos o bot. O Fulham tem que ir lá limpar agora. É, perdemos, né? Praticamente, ainda foi a tua. Bora, bora, Fanny. Pode descer, Fanny. Essa Cufra. Bom, a Fulham matou. Pegar o Raya. Isso, eu não cliquei, mano. Eu não cliquei, mano. Ari, se, Trazica. Posso te propor um desafio? Manda aí, Ari, qual que é o desafio? Obrigado pelo donate, Ari. Tamo junto. Mas não sei se eu vou aceitar, hein. Não sei se eu vou aceitar. Se eu tivesse de vingança, eu ia matar os dois. De vingança, eu não ia morrer nem a pau ali. Eu ia regenerar tudo o meu HP. Faz pluma depois, mano. Pluma eu não gosto, não, mano. Vamos ver. Isso eu gosto. Na verdade, eu não vou usar pluma, não, mano. O dano da guine não é no ataque básico, não, clã. Mas a habilidade... Lógico, é preciso até um pouco, mas... Só de ter penetração e dano, você já mata, já. Bora, bora. Nossa, que mentira, mano. Ele lutou, mano. O cara conseguiu ultar a família. E a guine meteu o pé, mano. Joga uma pt de funny na clássica, por favor. A área clássica não tem graça, mano. Vou pegar aí no ranked. Vai cheirar de funny? Não, vou ficar 0 barra 10, vou ter uma report. Aí eu tomo o banho ao vivo. Aí não vale o desafio, entendeu? Não vira, não vira, toma ban. Não vira, não vira. Se o Dyrot estiver no time inimigo, sua velocidade de ataque aumenta em 1. Vou pegar esse Red aqui. Pô, pensei que ia ser uma partida de elo alto. Podia ter pegado a guine, hein. Calma, família, calma, mano. Brinquem não, mano. Vocês não levou a torre. O bot está avançado dos caras. Mano, o que os caras quises brigar lá, tá ligado? Não, mano. Espera, sai. O cara avança sozinho, mano. Nossa, não pegou. Não me mata, hein. Duplo ultimate. Duplo ultimate. Aí depois eu faço mais dano. Aí eu faço penetração. Nossa, derreteu a guine. É, a Vitor. A Nana está forte, mano. A Nana causou mais dano do que eu lá. Nossa, Vitor. Teve uma partida, cara, que... Mano, eu peguei uma Nana, Vitor. E ela me matava só com a ult, cara. Acaba de atirador. O negócio estava um absurdo, mano. Manda salve aí, o... O Graziele. Salve. Vamos conseguir essa skin, essa skin que eu tô... Acho que ela foi de um evento, cara. Não sei se tem como pegar de novo. Eu acho. Ou essa do que eu acho que é padrão. Não lembro agora de cabeça. Não lembro de cabeça, tá? Os caras estão brigando. E aí, G pra formar isso aqui, cara. A Fanny jogou bem lá. Nossa, a Fanny... Rai Ela, moleque. Nossa, a Fanny é um versus nove, mano. Nossa, sozinha. E ela tá de mortal ainda. Tá bom, tá bom. Me jogou fino. Sozinha matou três. Levar o mid, né? Esse mid não cai... De maneira alguma esse mid cai? Olha, cara. O mid não cai, mano. Vem atacar aqui, velho. Ele tá pegando o Red, mano. Cuida do buff, por favor. Cuida do buff, mano. Tipo, todo mundo não pode morrer. Mas deixa o buff dela vivo. Agora eu vou puxar o top lá. Os caras vão meter um Fake Lord. A Fanny bugou. Bugou não, né? Como o pessoal falava, se eu falar que a Fanny bugou, eu tô errado, né? Porque ela simplesmente meteu logo um Reboca na parede. Opa. Vou fechar que eu sou desses. Corre, corre Nana. Eu gostei da build da Nana. A Nana encostou a habilidade de 1, deu super lentidão no cara. A Fanny também tá brincando com os caras, né? Acabou com os caras. Se o Kufra for bom, ele tanca a torre. Não, não vai dar. Vamos fazer Lorde, Lorde. Não vai dar tempo. Bora, Lorde. Bora, Lorde. Lorde, família. Pra quem limpa a Minion, velho. Meu Deus. Bora. A Fanny do Zika é sem corda e parede. Nossa, minha Fanny é toda louca. Minha Fanny é toda louca, cara. A Fanny do Zika é sem corda e parede. Voltar, voltar. Gastei muita mana. Normalmente, rapaziada, quando você... Quando você... Mata quatro, é Lorde imediatamente, mano. Não tem essa de, ah, vamos limpar o Wave. Só se estiver batendo nos seus Minions, né? Aí, pá, beleza. É outra coisa. Tipo, estiver no meio do mapa... Tiver no meio do mapa, igual tipo aqui, ó. Tá aqui, ah, beleza. Matou os quatro, a gente vai limpar Minions. Não, mano. Vai fazer Lorde, cara. Tem um vivo dos caras. Super Minions não vai chegar na sua torre. Tá tranquilo. Entendeu? Então pode ir fazer Lorde. Vou atacar o bot. Esse cara não vai defender o top. Desse filho full, move speed. Ele fez corta cura lá. Ele tá quase full build, mano, fazendo suporte. Ele fez corta cura lá. Deu bom, deu bom. É mais ou menos, né? Deu pé. Full build. Vai levar o bot. Tá sem HP. Para pegar o buff. Bom, agora eu tenho HP, né? Retira, retira. E aqui é a mação. Vai como? Pegando fogo, bicho. Bora, clã. Mano, o Hayabusa deu IK, velho. Nossa, mano. O Hayabusa deu IK, família. Nossa, o Kufran salvou agora a play, hein? Moleque. Cara, o Hayabusa tirou a passiva. Ele tirou a passiva de tudo, né? Vou limpar o bot lá. Cara, que isso, hein? Hayabusa da IK me assusta, hein? Ah, mano, por que os caras vão se matar, cara? Qual que é o sentido, mano? Todos os atacantes voltam. Aí fica lá, o suporte e o tanque. O cara tá pedindo pra perder, né? Os caras estão, rapaziada, pedindo pra perder. Tá quietinho aqui, na moita. Os caras passaram a sua vapo. Calma. Já apareceu já. Gato. Boa, boa. Bom, o Hayabusa morreu. E tem blue aqui ainda. Eita, eita, família. Eu vou querer aquele blue, mesmo que eu morrer, eu pago esse blue. Pago nada, ele farmou rapidão, mano. Ele farmou rapidão. Calma aí. Vou colocar uma música aqui pra vocês ouvirem, né? Porque é importante. Vou puxar o bot aqui, eu tô sem mana. tô sem mana, eu vou voltar à base. Não é compensar lá, não, rapaziada. Zika, Kufra ou Atlas? Hoje o Atlas. O Atlas, mano, o Atlas acaba com o jogo. A Fanny tá bagaçando, né, rapaziada? Quando ela ficou full build, já era. Nossa, o Cyclops, mano, você tá jogando, não tá causando dano nenhum, né? Também ele quis pegar, ele quis pegar Cyclops com o Fanny, mano, não tem como. O Cyclops sem buff não compensa, velho. É um ou outro, tá ligado? Viver é Fanny, dá Fanny pro cara. Qual que é o build e dá Fanny pro cara? Mate esse cara, velho. Bora. Não. Tá bom, ele gastou a vingança. Mata, mata. Boa, nossa, o tiro da Naná foi linda. Pronto. Tira. Que ódio, mano. Que ódio, mano. Não vai levar o bot, na verdade vai levar não. Eu fui lá defender. A gente tem que puxar aqui, né? Ele vai morrer, se ela ficar lá, o Hayabusa vai voltar nela. vai vir aqui. Achei ele até difícil, hein? Pior que eu não solo o Lorde, o Cyclops não solo a Lorde. Ah, a Fanny não solo a Lorde. Ninguém do time solo a Lorde. Zika, melhor country para a pet do Ling. Ufra, mano. Quando o Ling ultar, você joga dois no Ling. Aí o Ling não pode dar os dashs pro lado. GG, mano. Ele Hayabusa e o solo solo nada. Bom, posso ganhar escudo na ult. Fica de olho. Calma, eu vou puxar o bot. Pior que a gente não tem torre nos bot, né? A gente não tem a, quer dizer, Ah, o Cufra foi morrer, mano. A Nana e o Cufra foram morrer. Vou limpar aqui, senão os caras vão agir pelo bot. Mano, pra que isso, velho? Olha o Cyclops, rapaziada. Não faz cócegas no tanque, mano. Vai, vai, corre, fi. Vai embora, vai embora pra sua casa. Vai embora. De nada, viu, Cyclops? Tamo junto. Tomei dois combos, velho. Que tristeza, mano. Zigg, tu vai pegar skin da culacha? Eu não vou pegar não, Victor. Melhor counter do Ling é o Missy Tar. É nada, mano. Dificilmente um Ling vai tomar ultimate do Missy Tar. Cara, o Cyclops tá fazendo cócegas nos caras, mano. Tá ligado? Eu vou até mudar minha build também, mano. Como assim, mano? O Cyclops tá causando nada de dano. Ele tá curando os caras. Ele tá curando o Baxe. Tá ativando, sei lá, a passiva secreta do Baxe e tá curando ele. Melhor côniter do Ling é me incitar. Ó, ele fez cortar a cura. O Cyclops, ele tem uma penetração que ele não vai matar o tanque, né? Essa penetração aqui é mais pra tirar defesa, mas é mais fácil é colocar só a Glyph aqui. E tira o item da jungle já, faz as da rainha no lugar do item da jungle, tira o cajado e faz Glyph. Aí ele mata os caras. O tanque tá solando todo mundo. Acabou o jogo, clã. A gente não tem dano pra matar, sabe? Será que o bot cai, pelo menos? Não tem nada. A Fanny também é outra, né? Só fica lá no top, lá. Em vez dela vir no bot, tentar ajudar a levar o bot. Retira, Fanny, você vai morrer, mano. GG. Sua nota será prata, será mesmo. Por par de expansão. Essa safe. Vamos ver o dano agora. Mesma coisa. Pode retirar, mano. Isso aqui é um tanque. O Lorde vai dar no mid, mano. Retira, retira. Perdemos o mid, e o bot... Top. É, o Fanny vai ser solada lá, eu acho. Não, não. Tá bom. Boa, mata ele. O inimigo já foi solado. O inimigo já foi destruído. Boa, mata ele. O bot. Você tem que atacar um inimigo. Cara, a gente tem que ganhar agora. Só atacar, só atacar a mid. De verdade, acho que mid não vai dar, não. Dá pra puxar tudo aqui. Tô com pouca HP, eu posso ser solada, né? Ah, você não vai fazer imortal, não? Não, rapaziada, vai fazer imortal, não Posso, mas não tô afim, não Quero causar dano nos caras Porque o time já não tem dano com o Cyclops Não, Cufrinha, vai de pé Vai de pé, Cufrinha O moleque tá batendo horrores Limpa o mid e sai, Cyclops Oxi, o cara tá rushando Torre e não limpa o mid Nossa, a Fanny tá bagaçando, hein Nossa, olha o dano do Cecílio O Fanny foi e pegou o tanque Tira Nossa, essas vieses de vingança Masqueira Ah, não, 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 não Mata, mata, mata o Cyclops Tá bom, tá bom Vai, Cyclops, você mata Uta, uta Ah, ele não... Ele não tem ult, não Cyclops vai morrer Mexa o pé daí, Cyclops Morreu Meu Deus, mano Corre pro Minion, mano Meu Deus, Cyclops Corria pro Minion Mano, só acho que o Hayabusa não quis matar ele Morreu, ele vai... Que louco Mano, que Cyclops doido, mano Tá ligado, Clã? Que Cyclops doido, mano Rapaziada, quando você tá jogando contra o Hayabusa Vai, vai, Cufra Mais Cufra Quando você tá jogando contra o Hayabusa Você corre pra onde tem Minion O que aconteceu? O Cyclops correu pro mid Onde só tinha Minion do Hayabusa Então se o Hayabusa joga a sombra no Cyclops Ele mata Nossa, que loucura, mano GG, mano Ah, nem sei o que eu faço, mas A build tá muito boa Vou ficar puxando aquele bot A Fanny tá como? Fatia no geral Ah, a Nana joga bem, mano Eu gostei da Nana jogando Ela quase não errou uma ult Todas as ult que eu vi da Nana Ela matou Agora vai dar ruim pro time Boa, boa A Gini tá morta Só tem que matar o Cecílio, né? Eu vou puxar aqui o bot Tá com o senhor Fanny fica split Porra, Hayabusa, rouba Eu acho que o emblema do Cyclops não tá full Porque se eu tivesse full E ia assolar o A Jungle soca dois Mas era, eu não solo isso aqui nunca, mano Isso daqui é a maior furada de todas Eu não solo Eu preciso do time batendo Bora, bora Sai do Lord, sai do Lord Tô perdendo dano real Mata, mata Vou matar o tanque Retira, retira Pode sair, pode sair Abandona o Lord Boa Morri Não, 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 morri por causa do... Mata, mata, sai Boa, boa Bote, bote Segura o bote Ah, meu Deus Dá um buff aí Bora, bora Mano, eu vou morrer pra isso aqui Tenho quase certeza A gente vai perder isso aqui Tô sentindo, tô sentindo Dez anos jogando isso aqui Eu acho que os caras roubam Oh, não Tá bom Vou voltar à base Tô sem mana Aí, só partida longa, hein, rapaziada É agora, é agora, clã Olha a hora da vitória Hora da vitória, rapaziada Ah, isso Aí, mano Fez o gelinho, mano Boa Só o dano da nana, cara Olha lá, Victor Dano da nana Full build Gosto de uma bagaceira Pra correr, não Tô aqui Eita, que loucura Eita, que loucura minha Só focar os Minions GG, né, rapaziada Tem que focar, né Tem que dar aquele foco Senão Cara Pô Só eu que achei essa partida longa Nossa Mano, a partida durou quanto tempo Eu nem vi Deixa eu ver aqui Eu peguei prata Ainda like no prata Mas tá bom 35 minutos 35 minutos E eu ganhei 7 pontos Meu irmão Nossa, o Cyclops causou apenas 160 Sendo que o Cyclops Ele joga a bolinha Ele chega a tipo 800 Tá ligado, rapaziada Só que aquela combi Tava difícil pra ele mesmo Ele podia chegar muito perto Tá bom Mas, mano Pra pegar a off meta, rapaziada Pensa no seu pick, mano Tá Então, deu bom Deu bom, clã Nossa senhora A partida foi longa, hein Meu irmão Meu irmão Tchau